A Polícia Militar Rodoviária registrou um acidente entre uma picape e uma carreta na tarde de hoje na BR-259, próximo ao distrito de São Vítor. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima é Sérgio Nunes da Silva. Ele tinha 47 anos. Ele dirigiu o veículo menor, que estava carregado com frutas e legumes. Sérgio ficou preso às ferragens e, infelizmente, morreu na hora. O corpo dele foi levado para o IML de governador Valadares. A carreta caçamba estava vazia. O caminhoneiro não teve ferimentos. A perícia da Polícia Civil esteve no local para determinar as causas desse acidente.